E aí, todos bem? Como é que vocês estão? Vocês viram aí a nossa introdução, a gente vai fazer um unboxing desse lindo, lindo teclado aqui da 8BitDo. Essa é uma versão que ele leva a estética do NES e existe uma versão dele que ele leva a estética do Famicom. A gente já vai ver em breve as imagens aí. Eu vou começar, antes da gente abrir esse cara, a gente vai direto pro site da 8BitDo, pra vocês verem já os informativos e até o software que tem pra configurações de macro e detalhes que tem sobre esse teclado. E depois a gente vem com um unboxing, tá jóia? Vamos aí. Direto do site da 8BitDo. Vamos ver então todas as informações sobre esse teclado. É um teclado muito bonito, ele leva a estética do NES. Igual falei pra vocês, tem uma versão também que leva a estética do Famicom, né? Que é o Nintendinho japonês, que ele vem antecessor ao Nintendo americano que a gente conhece aqui muito no Brasil. E que foi extremamente popular. É muito legal esse teclado. Eu queria muito ter um desse. Como eu queria. Eu sou um amante dos games, vocês viram aí, né? Eu tenho até as versões do Zelda. Eu tenho a versão do Zelda disquete. Você viu aquela caixinha pequenininha? Aquela versão do Zelda disquete, que foi a primeira versão do Zelda do 1 e do 2. Depois que vão ser os cartuchos prateados, né? Que são as versões americanas. Então tá aí o tecladinho. Esse aqui é o site oficial lá da 8bitdu. Vou deixar o link dela aí na descrição pra vocês. É... Tá vendo aí? É o Nintendinho aí bonitinho, ó. E tem a versão do Famicom, tá vendo? É a versão do Famicom, eu sou suspeito. Eu gosto muito da cor do Famicom. Eu acho muito legal a combinação de cores que ele é. Que é esse vermelho mais escuro assim com dourado, né? E a do NES também é muito linda. Nossa, é muito linda. Vocês vão ver o quanto que esse teclado é bonito. Então tá aqui, ó, bonitinho. Ele leva esse padrão muito parecido com o gabinete antigo, né? Com os PCs antigos. Ele tem estética bem bonita. Ele é um teclado que tem macro, tem configurações de perfis. Ele pode ser conectado ao seu computador. Igual eu tô mostrando a foto aqui, ó. Tanto por Bluetooth, wireless 2.4 ou então direto por cabo. Todo acompanha o kit aqui. Já vem completo esse teclado. Pronto pra esses três tipos de conexões. Ah, esse mouse também da 8bitdu. Vocês estão vendo a imagem aí. Olha que tecladinho bonito junto com o mouse. O mouse eu não tive prazer de ver ele ainda de perto. Eu tenho vontade de ver esse mouse como é que ele é. Nossa, legal demais. Aqui as teclas, né? A gente vai conversar sobre todos os detalhes. Uma coisa importante, tá vendo? Ele é compatível com o Windows e compatível com o Android. O Android tem que ser a partir do 9.0 pra cima. E o Windows a partir do 10. Eu acho que todo mundo aí tá no 10 ou no 11, então é bem tranquilo. Vamos aí, a grande maioria. Ele acompanha esses dois botões, tá vendo? O botão B e A, que é baseado no controle do Nintendinho, né? E esses mesmos botões B e A também estão no teclado. E eles são totalmente configuráveis. Então vocês podem dar, atribuir eles tanto funções quanto pra jogos, quanto aplicativos, né? Esses botões a um software de macro. Vai uma cartelinha de adesivo que a gente vai ver daqui a pouco, que vocês podem colar e determinar a função do botão. Tá vendo que legal, ó? Aí vocês põem esse adesivinho lá no botão. Você vai ver o quanto que esse tecladinho é legal, essa parte do B e A. É bem legal a estética. Ali a conexão, como é que é feita na parte de trás do teclado. E aqui o software, tá vendo? Ó, 8-bit do Ultimate Software V2. É um software pro PC que aí vai te permitir criar perfis, macros, regular volume, enfim, fazer uma infinidade de coisas todas sobre o layout do teclado. As duas cores, né? Aí a versão de Famicom e a versão do NES. Eu quis mostrar o site exatamente pra gente ver essa outra cor. Na... Eu vou deixar na descrição as duas cores disponíveis, que tem as duas pra pronta entrega lá na WZ. Tá jóia? Quem for de BH visita a loja. E quem quiser comprar pelo site, tá disponível pra pronta entrega. Então vamos aí, ó. Aqui as specs, né? Como eu falei, compatibilidade Windows 10 pra cima. Android a partir do Windows 9 pra cima. As conectividades, né? Olha lá. Wireless 2.4, Bluetooth ou então cabo USB. Ele tem 87 teclas. Ele tem acesso ao switch dele, que é bem interessante, que é um Kyle... Kyle White V2. Até a gente vai ter um comparativo, onde eu vou comparar com o meu tecladinho pra gente ver questão de barulho e questão de maciezas. A gente vai conversar sobre isso também, na questão do switch. Então o switch dele é um Kyle Switch V2, tá bom? Kyle White Switch V2. É incluído na caixa. Vai vir o teclado. Vem o Dual Super Buttons. Que é exatamente aquele dos botões. Eu vou ver o tamanho do botãozinho que é esse BA. Eles são gigantes. Eles são bem legais. E tá tudo aqui, ó. Teclado bem maneiro. Vamos virar a tela aí e já vamos direto fazer o unboxing agora, que é o mais legal que interessa. Tá aí, vamos abrir essa caixinha. Nossa, eu queria muito esse teclado. Eu tô na briga bastante aqui segurando os dinheiros pra não pegar um teclado desse, porque eu curti bastante. Eu acho que se eu fosse pegar, eu ia querer a versão do Famicom mesmo. Porque eu até tenho o Famicom, né? Igual eu mostrei pra vocês aí na abertura, na introdução. Eu gosto muito da série japonesa dos consoles Nintendo. Então eu tenho o Famicom e eu acho que eu ia querer a versão do Famicom. Mas qualquer um dos dois ia ser incrível eu ter aqui na minha mesa. Porque é o teclado bonito. Vamos aí, vamos parar de enrolar. Vamos abrir. Ah, antes de abrir, vamos mostrar a caixa, né? Então tá aqui o detalhe da caixa, ó. É uma caixa bem bonita. A 8-bit 2 é muito carinhosa, né? Com seus produtos. Ela tem um acabamento muito legal. Tá vendo? Aqui em cima a gente tem só o logo da 8-bit 2. Do lado aqui também só essas combinações de cores. Não tem nenhum detalhe. Na parte de baixo, deixa eu virar assim, ó. Na parte de baixo da caixa vem um desenho, né? O desenho é uma foto, né? Do teclado. Do superbuttons, que são os botõezões gigantes aqui. Vocês vão ver o quanto isso aqui é maneiro. É divertido demais isso aqui. Aqui as configurações que a gente já conversou a respeito. Quando a gente tiver com o teclado aberto a gente fala mais. Outros detalhes. Do outro lado também só o desenho. Tá vendo? Não tem nada a respeito, nenhum detalhe. E no fundo também a caixa é totalmente branca. Vamos fazer um box aí. Vamos abrir a caixinha agora. Vamos abrir esse cara agora, agora, agora. Ah! Esse lado que vocês estão vendo aí é a pontinha do meu PC, tá bom? Meu espaço aqui é pouco, então não repara não. Meu estúdio aqui pequenininho. Então tá aqui, ó. Caixa muito bem estruturada. Tá vendo? As espuminhas para proteger o teclado, ó. Bem legal a caixa. Como sempre, ó. Acabamento também, tudo com espuma. Então tudo bem revestido para proteger bastante o teclado. Vou tirar ele aqui, vou mostrar o conteúdo dele primeiro. Olha que legal os adesivos que acompanha o kit. É os adesivos que a gente viu no site, tá vendo? Para a gente colar naqueles botões no B e no A. Aí tem Ctrl V, Ctrl S, S e OS. Tem vários botões legais, tá vendo? Muito customizável, bem legal. E aqui é o manual. Manual bem grossinho. Geralmente vem as configurações tanto do teclado, né? Explicando os detalhes. Quanto também vem sobre configuração do software, né? Para macro, configurar os perfis. Enfim, para mim, sinceramente, uma visita no site. E você já vai estar mestre em como configurar esse teclado. Vem uma outra etiquetinha aqui. Deve ser um número relacionado à fabricação, ó. Bem legal. Tá vendo? Tá aqui. Aqui que é os botõezinhos. A gente vai chegar neles. Vamos ver o que que tem aqui por baixo. Ó, aqui não tem nada. E essa parte aqui é o quê? Ah, aqui é o cabinho USB, ó. Cabo USB bem. Dá para ver que ele tem um stack. Ele é bem grossinho, tá vendo? É um cabo bem resistente. Aqui, ó. Vem o símbolo da 8-bit do. De um lado. Do outro lado é o coraçãozinho, ó. Que a gente vê nos controles. E também tem na parte superior do teclado, ó. Bem legal. Esse cabo é um cabo comprido. Vamos ver aqui. Ele deve ter um metro e meio, dois metros. Vamos ter uma ideia aqui. Só do tamanho do cabo. Ah, é bem comprido. Não. Eu vou dobrar ele no meio só para a gente ver a questão de tamanho. É, deve ter um... Isso aqui deve ser de... Deve ser em torno de dois metros a um metro e meio. Cabo bem comprido. Eu vou pôr uma informação na tela aí da... Do tamanho desse cabo. Cara, é bem compridão mesmo. Vamos para lá. Vamos tirar tudo daqui, ó. Vamos desocupar o espaço. A hora que a gente for mexendo no teclado, fica só o teclado. Aqui... Lembra que eu falei com vocês que era grande as teclas? Olha que legal. Aqui... Tem mais o quê? Ah, aqui a configuração, ó. De criar macro e perfis, ó. Vem mais um card aqui ensinando a fazer os processos. Vamos... Vou começar por esse cara antes da gente ir para o teclado. Olha que legal isso aqui. Olha que maneiro. Olha o barulhinho. E eles têm switch, não tem? Tem, aqui é o switch, ó. Então, eles podem ser configurados. Igual a gente leu, né? Aqui é um switch Kyle V2 White. Que legal. E isso aqui é configurável. Então, a gente tem esses macros aqui, ó. Tanto na... Nesses dois botões, quanto no próprio teclado. E super simples de tirar, ó. Mó legal. Super, super simples de tirar. Ixi, quebrei. Opa. Vamos girar aqui de novo. Ah, eu tinha colocado errado. Aí, ó. Cara, que legal. E olha que interessante. A conexão no teclado é P2. Parece aquela de fone de ouvido. Tá vendo, ó. Ela é P2. Nas costas do teclado eu vou mostrar pra vocês essa conexão. Então, acabou. Não temos mais nada na caixa. Vamos pro teclado. Tá aqui o bonitinho. Vou abrir ele aqui, ó. Então, ele vem com a colinha. Aí. Olha que lindo o teclado. Olha que lindo. Ele tem uma estética aqui, ó. Quem lembra muito do Nintendinho, vai lembrar desse acabamento, ó. Aqui é um adesivo, tá bom, gente? Ele não é gradeado. Mas isso no Nintendinho é em alto relevo. Enquanto essa mesma versão desse teclado, a versão fômica, aqui vai ser tudo vermelho, né? Lembra que a gente viu lá no site? Então, tá aqui, ó. A gente vai ter um LED aqui também em cima. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai ter um LED aqui, que vai acender igual o Nintendinho na hora que a gente liga. A gente vai ligar ele aqui pra vocês verem. Botão. Tá vendo? Doito Bit Duo. Aqui, perfil. Botão de wireless. Botão de volume. Aqui é uma chavinha de volume. E aqui é essa chavinha, ó. Olha se vocês vão conseguir ver aí. Então, primeira posição. Bluetooth. Segunda posição. Opa. Segunda posição. Direto no cabo USB. Terceira posição. A gente vai na wireless 2.4. Na parte de trás aqui, ó. O Tone sempre presente. Aquele pendrivezinho, né? Como se fosse uma chave, né? No formato do Mario. Do Super Mario. Bem legal a estética, né? Da chavezinha deles. Muito maneiro. Então, isso aqui é pra facilitar. Você ligou no seu computador, já tem acesso direto via wireless. Se você não quiser fazer grandes configurações. Tá aqui, ó. Se quiser por cabeado, usando o cabo USB, você vai ligar aqui, ó. Tá vendo? É um cabo tipo C. Aquele cabo que a gente viu o tamanho. E essas portas aqui P2, tá vendo, ó. São aonde a gente vai configurar os macros. Então, você pode definir um macro pra cada situação. E toda vez que você precisar, você muda de situação aqui, de porta de entrada. Então, aqui você configura um combo, por exemplo. Aqui você configura aplicativos. Aqui você configura um outro jogo que você quer fazer de luta. Que vai ter um combo naquele botão. Enfim. Infinidade de possibilidades. Olha que gostosinho. Cara. Olha. Eu vou clicar aqui, que tem muita gente que gosta do som, né. É muito gostosinho. Aí, ó. Acho que é legal até a gente fazer um esquema aqui. Esse é o meu teclado. Então, esse aqui é o 8-bit do. E esse é o meu teclado. Nenhum deles estão ligados aqui agora. Mas, só pra vocês verem. Aqui é um switch head. O switch head é um switch muito silencioso. Só que ele tem um porém. Como o cursor dele, quando você clica até ele atingir a parte de baixo. Até ele atingir a parte de baixo do teclado. É muito rápido. O cursor é pequenininho. Então, a tecla. Olha só. A tecla bate na carcaça do teclado. Esse barulho não é do switch. É da tecla esbarrando na parte de baixo do teclado. Diferente do outro aqui. Olha. Você não escuta a tecla batendo. Tá vendo? Se você apertar de leve o switch head. Esse teclado é switch head. Quase não tem barulho. O barulho vem mesmo da questão das teclas. Do contato plástico. Do simples contato plástico. Aqui. Suave esse teclado. Cara, que gostoso. Eu acostumei com o barulhinho desse teclado meu aqui. Olha a diferença. Diferente, né? Muito legal. A questão de tamanho. Esse teclado meu aqui é 65%. Esse aqui é 87 teclas. É. Se não me engano, 87 teclas. Então a gente também não tem a parte numérica, né? Eu não sou uma pessoa que não liga de não ter a parte numérica. Eu sou bem acostumado a ter a parte numérica na parte de cima. Sou bem acostumado a isso mesmo. Antes eu usava muito o Apple. Então eu usava um tecladinho pequeno e sempre usei muito o notebook. Então eu acostumei com esse layout não ter numérico, sabe? Eu sei que tem pessoas que sentem falta. Mas pra mim, esse layout aqui dele tá muito legal. Tá muito legal. Que teclado bonito. Aqui o BA pra macro. Vou tirar esse aqui. Eu acho que a gente viu, né? A questão dos switches. Ficou aí a questão. Então, meu teclado aqui. Dipiku KG722. É um teclado switch red. E aqui do 8-bit do. Switch Kyle. Versão V2 White. Tá bom? Vamos pro lugar agora. Deixa eu pôr esse aqui só pra vocês verem a questão de estética. Ele vem com um cabo bem grande também. Esse cabo é grande porque vocês podem deixar isso do lado do seu gabinete. Pode deixar do lado do seu teclado. Do lado oposto do mouse. Vocês podem deixar ele debaixo do seu monitor. Então, vocês vão aplicar a função e pôr no teclado. Então, ele vai funcionar aqui, ó. Pus aqui. Pluguei aqui, ó. Em uma das macros que eu selecionar. Então, ele funciona assim, ó. Opa, deixa eu pôr ele bonitinho, né? Olha que legal. Cara, é muito bonitinho. É muito bonito. É, tô ferrado, viu? Tô ferrado. Eu quero um teclado desse. Não falo isso pra vocês computarem, não, viu, gente? Mas porque eu realmente curti. Acho que vocês viram, né? Eu sou... A estética desse teclado, ele é muito contagiante pra quem viveu muito a parte de Nintendo, a parte dos Phantom System, quem respirou muito essa época antiga. Eu não tive o Nintendinho na sua época. Mas quem vivenciou essa época, cara, vê alguma coisa que relembra essa estética. Tem a nostalgia envolvida. Tem muito jogo que você lembra que jogou nesse console. Então, enfim. É um teclado bem legal. E uma coisa importantíssima. A gente tá falando de 8-bit 2. A 8-bit 2 entrega muita consistência em seus materiais. Tem muita tecnologia envolvida. E ele é robusto. Você vê que o material aqui, ó. Você mexe assim, ó. Ele nem torce, sabe? Você vê que o teclado é bem feito. O acabamento é bem legal. Ele é um pouquinho elevado na sua parte de trás e vai afinando até na frente, ó. Olha aqui. Então, ele é fininho na frente e alto na parte de trás. Então, é um teclado que realmente lembra a estética dos teclados antigos. Tem sua robustez com tecnologia atual. Então, 8-bit 2 tá de parabéns. Vou ligar ele aqui, ó. Só pra gente ver o ledzinho aceso. Deixa eu pegar um dos meus cabinhos USB. Do meu teclado mesmo, ó. Opa! Só pra gente ver a led acesa, gente. Então, eu pluguei aqui, ó. Pim! Já vai funcionar. E aí, eu vou pôr na chavinha aqui, ó. Lembra a chavinha que a gente põe? Ela já tá no off. O teclado aqui já tem que acender. Acendi, tecladinha. Vamos ver se vai dar o Windows aqui, ó. Já deu o Windows. Funcionou, já. Já tá ligado. Se eu ativar o wireless aqui, ele ia caçar o wireless. Como não tem, tá vendo? Ele já tá buscando. E ia buscar o Bluetooth também, ó. Como não tem Bluetooth, ele não vai achar. Cara, legal. Muito legal o teclado. Lembrando, vai ficar o link aqui na descrição. Se tiverem dúvida, acessem o site da WZ. E lá no site da WZ, vocês rolando a barra de rolagem, vocês vão ver que tem um símbolo do WhatsApp. Clicando nesse símbolo do WhatsApp, vocês já tem atendimento de pronto. E podem tirar todas as suas dúvidas sobre o teclado e todo o conteúdo de 8BitDo que a gente tem disponível, tá bom? Controles, acessórios, tem uma infinidade de itens legais. Então, acompanha a gente que vocês vão ficar certeiros em 8BitDo. E vou deixar também o cupom aí pra vocês, tá joia? Cupom bem legal da 8BitDo, com descontos e todos os produtos listados. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. E vamos jogar. Valeu, fui. Obrigado. Pega aí.